e me usasse como instrumento nas mãos dele na vida pública. E assim ele me levantou, em 2004, no tempo dele, na hora dele, como vereador de São Luís. Logo em seguida, como vereador, novamente relevo para a honra e glória dele. Logo em seguida, para deputado federal, para a honra e glória dele. Logo em seguida, como prefeito de São Luís, duas vezes os oito anos, para a honra e glória dele. Que benção para nós, que benção para nós. Do qual tem o dito que quer colocar esta experiência acumulada ao longo dos oito anos, em especial, à frente da prefeitura de São Luís. Colocar esta experiência à disposição da população do Maranhão. Para que a população possa fazer seu julgamento. Para que a população possa escolher. Dentre os candidatos, quem é aquele que tem mais experiência? Quem é aquele que governou, com a permissão de Deus, uma cidade com mais de um milhão e cem habitantes? Com problemas complexos. E só Deus, para poder dar sabedoria, e abrir as portas e abençoar a cidade, como assim o fez, e permitir sair com mais de 70% de aprovação, para a honra e glória dele. Que a população possa zingar. Quem tem ficha limpa, e quem tem ficha assusta. E é desta maneira que nós vamos fazer um bom debate. Um bom combate. E um bom debate. Para que a população possa escolher o melhor. E dizer que nós estamos enfrentando uma briga com gigantes. Uma briga com gigantes. Eu sou o melhor do que o outro. A palavra de Deus diz. Muitos confiam em carros. Alguns confiam em carros. Outros em cavalo. Mas nós confiamos no Senhor do Desenso. Deus está aqui. Eles podem ter estrutura. Eles podem confiar na sua estrutura. Confie. Eles podem confiar no dinheiro que tem. Eles podem vir com espadas, escudos e lanças. Mas eu vou contar a vocês. Em nome do Senhor. Eu sou o melhor do Senhor. Em nome do Deus que eu sirvo. Ele me torce até aqui. Ele nos torce até aqui. Que Ele continue indo à nossa frente. Que Ele continue lutando as nossas guerras. Eu digo aos amigos que estão aqui. Vamos marchar. Vamos seguir em frente. Chegar até o final. Com a bênção de Deus. Com a vitória que Ele é a organizar. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada família desse Estado. Que Deus nos use como um instrumento para poder cumprir a vontade dele no Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos os candidatos que estão aqui. E falar da nossa vice que vem de uma região importante. de uma cidade importante da segunda maior cidade do Maranhão. Lá de Imperatriz. Andréia, muito obrigado por ter aceito esse convite. Lá de muito obrigado pela confiança. Muito obrigado à família. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em frente. Para a vitória. Com a bênção de Deus. Com a bênção de Deus. A mulher do Estado. Com a bênção de Deus. E o irmão de Amulio. Um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Presidente do presidente. A corrente está tomada. Basta nas portas dos vizinhos. Dos amigos. Vamos recorrer o Maranhão. Vamos correr. E vamos virar parte desse jogo. Porque o Maranhão precisa se libertar. O Maranhão precisa de mais ajuda. Vamos sair dos vizinhos da pobreza. Vamos sair dos vizinhos da pobreza. Porque o Divaldo está preparado. Ele é competente. Ele é sério. Ele é trabalhador. Ele já foi vereador em seu início. Já foi deputado federal. E aí. É. Temos todos os vizinhos da darmos. Mostrou que sabe fazer em paz. O Divaldo ainda. O nosso do ano. É isso aí, não esqueça do dia da eleição, de votar em quem tem competência, com mais saúde, mais esforço, agricultura, mais infraestrutura, mais emprego, mais segurança, mais amor à humanidade. Desde o Paulo Holanda e todos os precebitados, a deputada estadual, general, ao Senado, com certeza, o Maranhão será muito melhor. Vamos nos encontrar no meio de outubro e depois desse voto de confiança. Vamos tentar ler os mais de 217 municípios do Maranhão. Funciona esse voto, o voto da fé, o voto da coragem, o voto de quem quer mudar. Chega de sofrer, Maranhão. Agora é Edivaldo Ananã. Salve, 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 salve. A vitória vai chegar. Pode acreditar. O Maranhão é diferente. O Maranhão é junto. O olhar mais firme. Será que a foto fechada já é, pessoal? O nosso próximo governador. O nosso presidente do PSD. É, pessoal do Federal, o Edirásio. Também é uma honra o Edirásio, mais uma vez, estar aqui ao seu lado. Tive o prazer de lançar sua primeira campanha para a deputada estadual. A candidata Lidão Bacadona também está aqui. Os nossos companheiros que já falaram. Que Deus abençoe a campanha de cada um de vocês. E com certeza, esse clube será vitorioso. Porque Deus que está presente. Ele pode até ter um dinheiro, Edirás. Nós temos o clube, a fé, a coragem para lutar e transformar esse Maranhão. Esse grande gigante de empate dos 27 municípios. Chega de pobreza. Chega de abraço. Porque agora é Edirvaldo Alanda. 55 na cabeça. 55 na cabeça. Camila, Camila, Camila. Vamos agradecer todas as caravanas de vários bairros daqui de São Luís. Pessoal, pegaram de outras partes do Maranhão. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos lá. Vou ficar em pavoto. Vamos correr. A zona rural, zona urbana. Vamos pedir o voto de confiança. Porque essa chapa será vitoriosa. Porque o Maranhão precisa ser transformado. E Edirásio, lá na Câmara Federal. Ele que é o presidente estadual. O Maranhão que está também esteve aqui. O presidente nacional. E vai estar lutando para trazer as emendas. Trazer as verbas. Nesta grande parceria. O nosso próximo governador. Edirvaldo Alanda. Esse é o Maranhão que queremos. Esse é o Maranhão da Igualdade. Quero agradecer. Doutor Elias Alanda. E toda a caravana da velhíssima cidade de Imperatriz. Aqui presente. E todos os pré-candidatos. Aqui agora já são candidatos oficiais. Vamos pedir para a senhora levar as bandeiras para cima. Para tirar foto. Vamos lá, gente. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Fazer aquela foto do missão com as bandeiras para cima. Os braços para cima. E vamos fazer uma agora. Como o número do nosso governador é 5D5. Enche a mão e boda lá. 5, 5. 5. E com certeza irão lutar.